Como é que você consegue essa relação maravilhosa com as suas ex-mulheres? Eu julgo saber que quem traduziu para português, ainda que do Brasil, a peça, foi uma primeira ex-mulher sua. Clarice Abujarra. Trabalha, a sua mulher Alexandra, trabalha consigo nesta peça. Trabalha. A ex-mulher Mara... Mara Carvalho. Também faz parte da peça? Faz parte da peça. Portanto, no mesmo... Esta peça junta três mulheres. Ainda tem mais, porque o... Ainda tem mais no elenco, não tem. A Mara é casada com o nosso diretor de produção. E o Bruno, meu filho, com a Mara, também está na peça. Isso é maravilhoso. Como é que se consegue? Não é bonito? É muito bonito. É lindo e civilizado. Nós não precisamos de terapia. Eu acho que isto é alta terapia. É terapêutico. Alta terapia. Mas é curioso, porque eu ouvi, ao Gour, sei lá, eu estive a ver muitas coisas a propósito desta conversa que hoje teríamos, e eu ouvi a sua ex-mulher. Não, a sua atual mulher. Ainda é a Alexandra, não é? É. Não é tão rápido assim, viu? É que eu já estou com uma certa idade, então dá para ter muita... É melhor manter. Eu ouvi a Alexandra dizer que todas se gostam umas das outras. Sim, que bom, não é? E todas se... Não ia ser o problema. Eu imagino as conversas delas sobre o António Fagundes. É terapêutico trabalhar com o António Fagundes. É maravilhoso, porque, claro, a gente tem uma relação muito harmoniosa fora de cena, todo mundo. Isso não quer dizer nada, porque, às vezes, quando você vai trabalhar junto, não dá certo. Mas, no nosso caso, nós já tínhamos trabalhado uns com os outros em outros trabalhos. Não todos juntos, não é? Mas já tínhamos trabalhado a Mara, escreveu muitas coisas para a televisão que eu fiz, que foi o Carga Pesada. Eu tinha feito teatro com a Mara já. A Alexandra tinha feito cinema, tinha feito televisão com ela. O Bruno é a terceira peça que a gente faz junto. Também entrou em tribos, não entrou? O tribos, é. O tribos e uma outra peça que não veio para cá, que a produção era muito grande e não deu para trazer, que foi o vermelho, que era só eu e ele em cena. Então, a gente se descobriu não só como pai e filho, marido e mulher, marido e ex-mulher, mas também como bons companheiros de cena. Então, são pessoas que pensam igual, no sentido de a mesma disciplina, o mesmo interesse, a mesma paixão pelo teatro. E a gente juntou e está dando certo. Mas em cima do palco, em momento algum, o António Fagundes vê no Bruno o ator que lhe dá a contracena ou vê no Bruno o filho? É, não. Não dá para ver o filho, não, porque você tem tanta coisa para fazer ali, não é? E ele também. E mal seria, não é? É, não dá para ver o filho. A gente brinca que o filho é até o segundo sinal, não é? Você sabe que tem três sinais, não é? Os sinais para entrar dando a sala. Deu o segundo sinal, acabou pai e filho, agora começam os colegas de trabalho e isso é que é gostoso, porque como colega de trabalho, nós também nos damos bem.